E aí galera, tudo bem? Tô acordando agora Hoje é dia 26 de dezembro de 2018 Ontem o JJSV estava tocando no Sileiros Beer, em Iguaçu E hoje a gente tá em Torres pra gravar um novo clipe do JJSV Como eu já fiz aqui o making-off das gravações das novas músicas Hoje eu vou fazer um making-off um pouco diferente Vou fazer o making-off do clipe do JJSV pra vocês entenderem como a gente grava um clipe Então a gente tá em Torres aqui, num bar, na beira-mar Vou mostrar pra vocês depois E vocês vão poder acompanhar um pouco dessa making-off de como é a gravação de um clipe Tá ok? Vamos lá Tem gente dormindo ainda Olha aí Olha aí E o clipe vai ser lá Lá dentro Vou virar aqui pra mostrar pra vocês Só trouxe um pouco da estrutura, né? O ônibus tá ali Que legal O pessoal vai montar alguma estrutura aqui pra ajudar na filmagem Olha aí que legal Aê, Amauri Aê, pessoal Beleza? Pô, que legal, cara Olha que legal Não, é um registro pra um making-off que vai ser lançado lá no meu canal Top ambiente aqui, né? Exato Grande Amauri Beleza? Como é que tá? Tudo bem? Vou mostrar o ambiente que depois eu converso com o pessoal Olha que legal Então aqui tem um pouco de equipamento Eles vão colocar um áudio aqui depois pra nós Aqui tem mesa de iluminação Estão preparando todo o ambiente aí pra gravação Um pouco de luz ali Olha, galera Depois eu mostro mais aqui pra vocês como é que vai ficar Ambiente muito show Muito legal A locação aqui do lugar Olha O pessoal tá montando aqui Ó Agora tomar um banho Aí, ó Evento particular Gravação Galera chegando Aí vem a Amauri Agora eu vou lá pegar uma roupinha também Pra ver o que nós vamos fazer Aê, Amauri Começou logo mais a gravação do clipe? Vira, vira Vira, vira Então tá Acompanha aí, galera Vou agora no ônibus pegar Algumas roupas Vamos ver o que o Márcio Torres, que é o produtor O que ele vai querer A gente utiliza, né Qual o look, né Da gravação E é isso A gente tá aqui Os guris montaram tudo já O equipamento tá basicamente todo pronto Vamos ver o que a gente tem que fazer agora Tá Vou mostrar pra vocês Olha lá Deu nem tempo de chegar na praia Mas faz parte Vamos subir aqui Aqui tá aqui Técnica do JJSV Leandro Montoro Leandro Batista Não é Batista? Meu amigo Jamai Tamai Ali o grande Amaury A gente tá com a luz vermelha na cara Aqui preparando já A gravação do clipe A gente tá com o look Aqui mais ou menos Meio Highlander? Tá bonito, tá bonito Meio Matrix, olha só Olha aí Eu vou fazer o cego Né, a galera tá Preparando pra filmar Ali o Cássio do Cássio do Cássio Evandro Kid Evandro Live Olha aí Tão bonito Tá bonito né Fota tudo Então é isso, bora gravar aqui e depois eu mostro pra vocês o Cássio Aí Cássio, ficou top, hein? A bela, hein? Juliano, tá ali Juliano e Juliano Tô chegando ali O gato ele tá lá atrás Tô dando a costa Da costa, o segurança Olha lá, da costa Olha só como é que é o look do da costa Olha só que legal Olha aí Aí da costa, dá um oi aí Oi Ah, Ricardo, olha aí É o dono do salão aqui Dono do pub Salum Beleza? E aí, Miltinho Como é que tá a preparação do clipe aí? E aí, tudo certo Vamos gravar o nosso clipe do JJSD Vira, vira Vira, vira Nossa, show de bola Show de bola Vamos lá Oi Filma, 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 filma Amor, amor Amor, amor Essa é a parte que nem mesmo a gravar A informação, né? Ah, tá sadinha Pô, tem duas cervejas pra fazer o clipe top Vocês tomaram já uma? Não, duas Vamos subir no coletário Vamos lá Você é só de uma cerveja Aproveitar a cabeça Aproveitar a cabeça Aproveitar a cabeça Tem que pegar aquele suporte aqui, ó É, tem dó e braço, cara Tem suporte só Vamos aí Não, não Pois não Estamos quase mesmo Deu documentário aqui Meu Deus É artificial Eu não bebo Tô tendo que beber Pra poder gravar Não faz parte Eu gosto de tomar um esquisito Mas aí eu comecei Com a cerveja Não podia me segurar do clipe, né? Não dá, né? Fiquei na cerveja Agora eu vou me beber Esse é o beckyop Então agora a gente vai pra décima quarta tomada E vai décima quarta tomada Tá? Isso vai noite Faz parte Agora silêncio gravando Galera, já tô aqui no ônibus do JJSV Tirar agora a roupa do clipe, né? E foi isso É mais ou menos assim Que a gente grava um clipe Pra você ter uma ideia Se você nunca participou de um clipe, né? Tinha Deus figurante A gente tava atuando tanto com eles E o resultado Espero que você já tenha assistido O clipe oficial do JJSV Agora é guardar as coisas E ir pra casa O pessoal da equipe tá desmontando lá Os músicos já estão subindo aqui Pra trocar de roupa A gente vai passar em algum lugar Pra comer alguma coisa E daí direto pra casa Amanhã a gente tá de folga Na sexta-feira A gente já começa a trabalhar de novo Então é isso Ok? Acompanha aí Deixa um abraço Se você gostou Ó o Cássio tá chegando ali E aí Cássio Chega aí Olha quem tá chegando O Cássio Eu tô fazendo aqui uma É um making off Que vai pro canal depois Contando como é a gravação de um clipe, né? É uma almoça Não, foi legal Foi legal O que que tu achou da gravação, Cássio? Tô contente Tinha muita cerveja Eu não bebo cerveja Mas hoje eu tomei, ó Legal O Juliano tá passando aqui E... Tava show Tava show a gravação, né? Deixa ele tá... Show, é Então é isso galera Acompanha aí E eu vejo vocês no próximo vídeo E aí E aí E aí